Qual que é o seu jogo lá? É um jogo chamado... Pera, eu sei o que é isso. Pera, eu sei o que é isso sim, o jogo. Um jogo que consiste em... Eu vou abrir uma página do Wikipedia... Wikipedia não, do WikiHow. Uma página aleatória. E você vai falar assim... Ah, lê o item tal. Você vai ter três chances de ler itens. De como faz aquilo. E você vai ter que me dizer qual que é o enunciado. Tem três chances de tentar acertar o que é o enunciado. E aí faz vice-versa, tá? Isso. Você pode trocar uma chance de chute também por mais um item, caso você precise. Quantos chutes eu tenho? Você tem três chutes. Você pode trocar um chute por um mais um item. Temos, ó, quatro métodos. E aí cada método tem em média três itens, entendeu? Então você me fala assim... Eu quero o método 1, 1, 2, 2 ou 2, 3, 2, 1, entendeu? Tá, tá, tá. E aí você vai ler ele e eu vou tentar saber o que que tá ensinando a fazer. Isso. Eu quero que você me responda no final. Eu quero que você chute o enunciado. Tá, eu vou pegar o 1, 1. Use um hidratante à base de óleo. Esses produtos são ideais por serem facilmente absorvidos na pele. E podem ser encontrados em qualquer farmácia ou seção de belezas ou de supermercado. Eu já até esqueci o começo do negócio. Use um hidratante à base de óleo. Esses produtos são ideais para serem facilmente absorvidos na pele. Podem ser encontrados em qualquer farmácia ou seção de supermercado. 1, 2. Aplique um creme de calamina. Esse creme contém zinco, óxido de ferro e carbonato de zinco. Tá, eu tenho um chute aberto, mas... É, o lance de você ir, tipo, no 1, 1, 2, 1, 3 é que é muito arriscado. Que você pode só não pegar nada que faça sentido. E às vezes tem um item que entrega tudo, sabe? Tipo, no 3, 2 a gente fala exatamente, né? Então eu pego o 3, 2. Tá, 3, 2. Não tome banhos quentes e não use sabonetes agressivos Tente não expor a barriga ao calor Ai, mudou Nossa, geralmente era uma coisa A barriga Puta que pariu Isso mudou tudo pra mim Acabou os itens que eu posso pegar? Acabou Você pode trocar um chute por mais um item Vou trocar um chute Por um item? Por um item Mas aí que tá Se eu chutar alguma coisa Você só vai falar se tá certo ou errado, né? Você não vai dar alguma dica É, não vai falar se tá certo ou errado Eu peço então o 3-1 Nossa, esse aqui eu acho que já era Resista à vontade de coçar Mesmo que você fique tentado a coçar As áreas que estão incomodando Tente resistir 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 Nossa Resisti Pois isso Apenas causará mais irritação Mano, pode ser muita coisa que dá na barriga Eu vou falar um negócio mais aberto Tá, você tem dois chutes Como tratar alguma alergia na barriga Porque falou da barriga, mano Aí fudeu Mas aí que tá Que alergia? Como recarregar o celular sem contato? Eu não sei Ah, não era esse Foi perto do celular Ah, e que que era? Era como aliviar a coceira na barriga durante a gravidez Ah, durante a gravidez Eu falei Nossa, deve ser um negócio de grávida então Mas aí falou de coceira Nem sabia que isso existia Aí que tá Eu juro pra você que eu não sabia que coçava a barriga Também não Eu não descobri agora Também não Eu não sabia Que louco isso, mano Tá, minha vez Deixa eu tirar da tela Temos só um método Mas tem a parte 1 e a parte 2 A parte 2 tem 3 coisas A parte 1 tem 7 coisas Eu quero 7 Aliás, eu quero 1, 7 Passa os ajustes necessários Uma vez que você estiver confortável com o seu lançamento E consegue executá-lo apropriadamente Em uma base consistente Você pode aprender a ajustar seu trabalho com os pés em conjunto ao seu lançamento Tá, pera, esse foi o item Parte 1, item 7 Tá, agora eu quero 1, 1 Descubra a linha que você deve ficar Caralho, what the fuck? Como assim? Dependendo da faixa em que você terá que jogar a bola Sua posição irá variar Fica muito fácil quando você tá vendo, né? Tipo, faz todo sentido É, então Só que pra outra pessoa não, mano Cacete, mano Você tem mais um Agora o 2 O 2, 1 Tenha o equipamento certo Mano, você pegou um bom aqui, mano Tá, você vai parar aí de ler? Vai parar de ler aí? Não, é porque a próxima coisa Meio que entrega Entrega tudo 90% assim Tá, eu posso pular a coisa Tá, pula a coisa Se Não pegar nenhum atrito na pista A jogada não irá funcionar Tá, tá bom Minha primeira tentativa Minha primeira tentativa vai ser Como fazer um bom lançamento de futebol americano Não Passou nem perto, assim? Defina passar perto É uma coisa que existe Aí passou perto Porque existe Ah, porra Como fazer um Calma, calma Como fazer um strike no boliche Ui, isso E você passou Rapando, moleque Porque aí o último era Se a bola de boliche Não pegar nenhum atrito na pista A jogada não irá funcionar Agora Não é igual o enunciado que você falou Não é o strike Mas tá Ou você acertou já o universo ali É porque é complicado Esse aqui Foi filha da puta Esse enunciado Mas aí se você errar Você acertou, tipo Muito perto, sabe? Tá, tá Como fazer um bom lançamento no boliche? Praticamente Tá, você usou os três Eu vou falar o enunciado E você fala assim Pra mim você acertou, tipo Praticamente Como dominar uma bola de boliche Ah, ok Você entendeu? É o enunciado filho da puta Sabe? É um meio ponto É um meio ponto Eu acho que a gente tá empatado então, né? Foi meio ponto Eu não sei Eu acho que você acertou bem mais que eu Ah, então acho que foi beleza Meio ponto Tá com meio, eu tô com zero Meio é um Antes de mais nada Vamos fazer um negócio? Vamos fazer uma enquete Nada a ver agora Uma aposta Não, mas antes da aposta Vamos fazer uma enquete Nada a ver agora Uma enquete que não faz nenhum sentido Nenhum sentido Mas a mesma Só pra ter uma quebra É o oposto do que É o oposto, exato Porque eles vão ficar tentando Mas é só a gente do nada Vai É gelo ou Sei lá O Tom Cavalcante Gelo Tom Cavalcante Tom Cavalcante 3, 2, 1 E vai Tom Cavalcante Tá ganhando Tá, é Tá bom Vai ser a mesma aposta Pros dois E vai durar Sei lá Dois minutinhos Só Mas a gente tem que dar Um resultado baseado Eu vou abrir um dado aqui Um D6 E se você quiser Eu vou Eu streamo a tela pra você Tá, vai, vai Vamos colocar assim ó Sim é par Não é ímpar Sim é ímpar Sim é ímpar Vamos deixar anotado isso Pelo amor de Deus Não é par E aí coloca só a pergunta qual 3, 2, 1 Iniciar palpite Tá iniciado Eu já vou streamar Eu já vou streamar Enquanto tá rolando Porque aí é mais engraçado ainda Rola, rola, rola Vou rolar, vou rolar Vou rolar Um D6 Quem ganhou Foi ímpar Então sim ganhou É isso rapaziada Beleza Enquanto tá rolando Aí que tá Era só vocês terem esperado Era só vocês terem esperado Tô brincando O legal é Qual Sim Não Não faz nem sentido Aí que tá A gente já sabe qual ganhou Esse que é o ponto Então mano Quando sair no ar Isso aí Vocês lembram Vocês lembram Quando vocês apostaram Tudo no errado Escolha o resultado É sim né Sim Aí vamos junto Pronto Foi Foi Cliquei Apostei tudo Yeah Perdi 3K Nice Baseado num dado E a gente deixou meio Não é incógnita Pro pessoal não saber direito O que tá acontecendo É então Experiência muito foda É isso Vamos Outra última Qual dos dois É peixe Ok Tá Mas vai ser 3 pontinhos Enunciado E aí o primeiro Vai ser palhaço Que é peixe palhaço Entendeu Palhaço Ou Fala outro bicho Aleatório É mamute Mamute Tá bom Então Peixe palhaço Que eu não vou colocar Peixe No No Obviamente Mas mesmo que você colocasse Não ia fazer diferença nenhuma Eu sei Mas é que palhaço Só fica muito mais legal Então vai É um minutinho Um minutinho 3, 2, 1 Vai Qual dos dois é peixe? O palhaço Peixe palhaço Exato Peixe palhaço De novo Mano Eles não estão entendendo nada ainda Porque nem Tá perto de começar isso Deixa eu ver Qual que tá a porcentagem Aqui tá 60% mamute Aqui tá 65% palhaço 3, 2, 1 Conclui É isso Peixe palhaço Chega É isso Que ideia incrível Ai mano Foi bom Isso foi bom Foi uma experiência incrível Vamos lá Agora sua vez Temos aí Deixa eu ver quantos métodos Temos 3 métodos Todos tem até 6 itens Menos o terceiro método Que vai até o 4 Então vamos 1, 4 Entenda que o álcool Não se mistura com a maioria Dos medicamentos Ixi, caralho Que isso Não tem nem mais Nenhuma palinha Assim das coisas Não É que aí Já vai aí mesmo 3, 2 Tenha cuidado com os ingredientes Açucarados e xaropes Os iniciantes Normalmente tentam disfarçar O sabor forte do álcool Misturando bebidas Com ingredientes açucarados Para que desça melhor 1, 1 Lembre-se de suas experiências passadas Elas são boas Indicadores do tipo E a quantidade de bebida Que você pode consumir Sem ficar em uma situação ruim Aí que tá Não sei se entregou muito Sabe Eu acho que entregou tudo É muito fácil Como saber o tanto Que você pode beber De bebida alcoólica Não Quer que você me fale Qual Qual é o caminho Que você é da parte Nossa vamos ver Como descobrir A sua resistência a álcool Passou perto Mas é mais simples Do que você imagina Esse é o máximo Que eu posso falar Como fazer um drink Ai Felps Esse foi mais longe É o WikiHow Lembra É o WikiHow Como beber álcool Nossa 100% Felps Como beber álcool Ai esse moleque É isso Olha lá A pessoa falando Enganou a gente Eu lembro Olha lá A enquete A anti-enquete Nossa que raiva O pessoal esperando A Lorda Em queque O cara Quando eu falei Que era gelo Mano Ó triste Vai chegar a parte Das apostas Porque não chegou As apostas ainda Acho que agora né É agora É agora É agora Eu lembro Eu tô chegando Eu lembro Olha lá Tá chegando O momento das revelações É o ponto alto Tudo faz sentido Olha Dei pra mim Um cara que apostou Cinco Deu cinco Falando assim Apostador curioso E se tu abrir uma aposta Agora onde as pessoas Só vão saber Que estão apostando Daqui 15 minutos Aí eu vou falar com você Aí ele mandou mais cinco Agora falando Ex-apostador curioso Vem aqui declarar O meu ódio a mim mesmo Dei a ideia E perdi 20 mil Tô pobre Obrigado pela ideia Foi sensacional Mano